Um incêndio em um terreno, por pouco não atingiu as casas na região da Vila Formosa. Esse terreno é um local frequentado por pessoas em situação de rua. E os vizinhos tiveram que correr para apagar as chamas. Veja. Valentino, nós estamos aqui na rua José Galo, na Vila Formosa, para mostrar o estado deste terreno aqui. Olha só, esta área está abandonada há mais de dois anos. E ontem à noite, por volta das nove horas, alguém veio até aqui ao espaço e acabou ateando fogo. Os moradores ficaram assustados com o cheiro de fumaça e, quando saíram para a rua, se depararam com as chamas. Inclusive, alguns deles acabaram registrando este incêndio. Olha só, pelas imagens, as chamas estão muito fortes e, por pouco, não atingiu as moradias aqui vizinhas. Por pouco, esse fogo não atinge esta casa aqui ao lado. A gente tentou falar com o proprietário, mas ele não quis gravar entrevista. Mas o que nós apuramos é que esta área já está abandonada há mais de dois anos e o local acabou se tornando, então, uma moradia, um abrigo para pessoas que vivem nas ruas. Eu vou conversar com a Leninha. Ela mora bem em frente à área. Ontem foi um susto para vocês. Foi um susto. Já não é a primeira vez que acontece esse fogo. Eles vêm, que ficam aqui no centro pop, eles usam aqui como banheiro, vêm e expõe fogo. Era essas nove horas que aquele fogo veio em uma altura, menina, estava bem alto. Todo mundo assustou. Nós chamamos o bombeiro uns tantos de vezes, não atendeu. Eu liguei até na polícia, a polícia também não atendeu ontem à noite. E aí, o vizinho, que é o dono da casa, pegou a mangueira. Nós pegamos a mangueira e tentamos apagar até conseguir o pouco que conseguiu, porque estava feio o fogo. E aqui você vê o cheiro é insuportável. Eles vêm toda hora, vêm de droga, fazem de banheiro. E está difícil aqui. A gente está pedindo, está pedindo. Nada eles fazem para a gente aqui. Está difícil. E a gente pode ver, Valentim, que o terreno aqui tem um mato alto que acaba servindo de esconderijo para as pessoas suspeitas. Mas aqui no interior do terreno, a gente pode ver a quantidade de lixo doméstico. Tem fezes, tem vasilhames, tem peças de roupas, tem muita sujeira aqui no espaço. Inclusive, o cheiro é insuportável. Então, o incêndio que aconteceu ontem acabou atingindo parte do mato que fica nos fundos da área. Eu conversei, então, com uma senhora que também mora aqui em frente ao terreno, a dona Alice. Ela que disse, inclusive, que neste terreno existia uma casa. Só que ela ficou abandonada e o local passou a ser, então, abrigo da população em situação de rua. Sorte nossa que o vento estava para baixo assim e não foi para a casa deles, né? Porque é um perigo, né? Pegar fogo lá. Aí o vento soprou para baixo, é onde foi a fumaça para baixo, lá nem veio para cá, né? Mas foi feio. O fogo foi muito grande, muito alto mesmo. Foi um susto para vocês, moradores? Foi um susto. Agora, esse terreno, ele está baldio há dois anos. Então, e a dona não faz nada também, né? Um povo tudo parado, esquisito. Já foi feito reclamação lá na Secretaria da Saúde, muito, muitas vezes. Mas demais da conta, mas não dá jeito, né? Ninguém faz nada, nem a prefeitura, ninguém faz nada. Aqui era uma casa e ela foi demolida? Foi porque eles invadiram, né? Eles quem? O povo da rua. E aí, eles brigavam a noite inteira aí. Ninguém tinha sossego. Aí nós ficamos em cima da dona, até foi nós que ficou em cima e a Solange ali embaixo pegou e pagou para o homem debulir. Sabe? Pagou para ser debulida, né? Aí virou esse lixo aí que vocês estão vendo. Um nojo. Virou banheiro. Sabe o que é isso aí? Virou banheiro. Aí, ó. Tem muito mau cheiro? Ixi! Menina demais, dá conta. Muito mau cheiro, muito. Quando venta para cá, a gente não aguenta. Agora, os moradores, Valentim, como não conseguem entrar em contato com a proprietária do imóvel, eles, por conta própria, vão fechar aqui a área para ter um pouco mais de sossego. Porque eles alegam que aqui é um entressai de pessoas, pessoas desconhecidas, as pessoas que usam o local para jogar lixo, para fazer as necessidades fisiológicas, para tráfico de drogas. Então, quem vive aqui na Formosa já não aguenta mais e espera que a prefeitura tome alguma providência. E esse cenário não se repita de forma alguma. De Franca, Márcia Maria, para o Balanço Geral. Olha, é uma situação complicada, muito complicada. Uma coisa é a situação da invasão dos imóveis, dos terrenos, por parte dos moradores de rua, principalmente ali na Formosa, porque ali fica em torno do centro pop, né? Do atual centro de dignidade, espaço de dignidade, mas que é conhecido popularmente ainda como centro pop. E aí, complica ainda mais a situação. Mas tem casas invadidas, terrenos invadidos na cidade toda. E a desconfiança dos vizinhos é que os moradores de rua que estavam ali, ou estavam usando drogas, ou ali acenderam alguma coisa para se esquentar durante a madrugada, né? E aí esse fogo acabou se alastrando rapidamente e os vizinhos tiveram que combater as chamas. Olha a altura do fogo. Isso durante a noite. Ontem, na região da Formosa, nós mostramos em Ribeirão Preto que essa fumaça acabou levando, né? Toda essa fumaça para o hospital e aí uma pessoa acabou até morrendo, porque acabou contribuindo, né? Ela inalando essa fumaça para agravar o estado de saúde dela. E em Franco, os vizinhos tiveram que se arriscar para combater o fogo, para evitar que os imóveis fossem atingidos. É uma época do ano muito complicada. E aí, com esse agravante das pessoas que jogam fogo ou para limpar, né? Tem muita gente que faz isso, ou a famosa bituca de cigarro, ou para usar droga, como é a suspeita, nesse caso, aqui na Vila Formosa, tá?